E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André. Olá, Matheus. Aqui é o Pirão. Aqui é o Vitor. E a gente tá aqui com o convidado, Marvin. E nós estamos todos jogando Murder num mapa de Minecraft, como vocês podem ver, porque é um dos mapas que não buga quem não tem CSS. E tem um cara nadando. Quem que é o Oscar? Quem que tá nadando? Quem que é o Oscar? Eu sou o Oscar. Pra mim, o Oscar tá nadando. Então, gente, eu sou um bestander. Sou uma pessoa feliz. Sou uma pessoa normal, entendeu? Por que a gente tá aqui? Oh, Lord. Tá todo mundo suspeita aqui. Eu tô achando que vai começar a matar todo mundo. Aí, meu Deus, cara, tem uma arma. Ele tem uma arma. Vou dar um ford aqui, tô com medo. What are you doing here? What are you here? Oi, Charlie. Oi, Charlie. O que é isso, mulher? Isso aqui é a molestação. Charlie! Ninguém nunca vai ver a gente aqui, então. Ele tá seguro. Acho que alguém já morreu porque tá um silêncio. Ai, meu Deus, Victor. Olha ali embaixo na esquerda, Andra. O que tem lá embaixo na esquerda? Um corpo. Ai, meu Deus. Vou fazer um parkour aqui pra ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai daqui. Sai daqui. O que? Victor! Victor! Ai, meu Deus. Ele tem a pistola, mas ele tem a faca. Não, eu tomei nas costas. Morreu. Where are you? I don't know. You're destiny. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tô vendo. Tô vendo. Ele tá nadando. Venho te trazer uma mensagem. Por favor. Me ajude. Estou sem... Estou sem nenhuma... Eu não sei onde está nada. Aquele que você vê... Nunca mais verá. Tá, não ajudou porcaria nenhuma. Eu quero saber onde tá a pistola, entendeu? Oi, aqui é Satanás. Eu tô vendo, ó. Não vê na minha tela. Isso aqui. Oi, aqui é... Oi, aqui é o Satanás. Eu vi o que eu falei pra gente tá pistola, viu? Eu já achei. Onde não? Cara, eu juro... Quando você tá embaixo da água, você consegue ver onde tá a pistola. Pelo menos onde eu tava. Eu acho que o P não vai morrer. Eu pensei que o André tinha morrido na primeira facada. Eu sou o Sniper, rapá. Eu já te vi, morrido. Olá, meus filhos. Eu já sei que eu como. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus, né? Eu sou o Deus, né? Eu sou o Deus, né? Eu sou o Deus. Só que eu não sei onde é que tá pistola. Cuidado com aqueles... Que acham que estão no topo da sociedade. Que? Quebec, seu danadinho. Cadê a pistola? Cê é o murder. Tem um negrinho. Ele quer... Eu falei. Eu não sei onde é que tá pistola. Go, go, go. Você tá morto, filho. Uia, caramba! Go! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Caramba! Rolado! Cara, o Victor fez muito certo essa partida, cara. Ele matou todo mundo, tipo, no escurinho, assim. Só os últimos, mas... Era o Victor? Era o Victor, cara! Que era o pôr, que era o 3. Não, cara. Eu morri, tipo, em um segundo da partida que o Victor me matou. A gente não olha que ele nasceu, assim. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Socorro! 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 O Pirão não atira, velho! Ele fica se mexendo! Ah! O Pirão é mesmo, hein, cara! O Victor é de boas! Quem tá mortinho? Eu sou o único que tá morto. Ai, meu Deus! Olha essa mira! Pirão, dropa... Dropa pro Marvin. Meu Deus, tá parado, cara! Ai, meu Deus, eu morri! Mano, meu Deus! Pé da do rim! Foi pé da do rim! Engraçado, né, cara? Ah, quando é o inocente, o... O Pirão acessa! É, né? Pirão! Ai, meu Deus! Diamante, velho! Tipo, dá pra quebrar os minérios, também. Ah! Dammit! Legal! Ló! Isso aqui tá tirando a pistola, cara! O que você tá fazendo aí? Essa é minha casa! Meu cara! Eu tinha um abraço, Pockstrot! Dá um abraço! Cara, não! Você vai fazer parkour? Não! Por favor! Eita! Eu caí! Eu também quero! Uniforme! Cara, dá pra ficar muito bem aqui, cara! Uniforme! Olha! Isso foi intenso! Vocês são ruins em parkour, hein? Meu Deus, cara! Então... Calma aí! Uniforme! Eu não sou! Eu juro! Eu não sou! Mas eu não sou! Você é um mico! Oi? Ó! Calma aí, little boy! Sai, 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 sai! Corre, carai! Corre, carai! Vou despedir! Paca ruim! Porra! Não! Cara, o Matheus... Não sei mais quem! O Vitor não acertou! Não, era aí! O Vitor! Dois se mataram na lava, cara! Ah, mas... Tipo, é porque eu tava no desespero, André! Você ia me tacar pra quem ia me matar! Eu sei! Eu tiro pelo sovaco do André! Que isso? Ai, meu Deus! Corre, Othé! Nossa, você solta na frente! Você foi o cara errado! Droga! Seu rosto! Deixa comigo! Você solta na frente! Seu merda! Seu Ruidmira! Você acertou errado, mano! Cabeça na frente! Seu bronze! Seu morrão! Ah, isso foi bom até! Eu consegui me esconder! Sim, foi legal! Senão eu fico assustado do jogo! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu sou muito fofo! Cara, qual é o lugar que você não foi? Você vai queimar no fogo da minha casa! Tem um lugar que você não foi! Você vai queimar nos fogos! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, cara! Tá fazendo isso! Cara, tá lá muito perfeito o ângulo, cara! Eu juro que eu achei que ele não ia ver o Victor lá, porque a lâmpada ficou bem em cima de onde ele tava, cara! É, duas lâmpadas, né? Ô, tá me seguindo! Tá com faca! Rapaz, bom dia, bravo! Bom dia, bravo! Eu sou o guardião desse portão! Ah, mas você não vai me matar, né? Eu tenho biscoitinhos! Me dá um biscoito, você passa! Eu sou o Power Ranger Rosa! Alguém podia vir no inferno, dar uma ajuda? Eu tô sendo extorquido! Ai, meu Deus do céu! Sai daqui! Olha o meu parkour! Olha a minha skill de parkour! Olha como eu tenho um parkour lindo! Ai, meu Deus! Cuidado! Gol, socorro! Seu traíra! Peraí que tá entrando chuva no meu quarto! Cara, você tá roubando essa chuva, mano? Papa, salve-nos do demônio, papa! Ali, ali! Come here, little bitch! Não! Manobre evasiva! Manobre evasiva! Ah, que bug! Morre! E não é vesgo também! Morre! 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 Os dois vesgos! Sempre acontece isso! Morre, seu demônio! Ai! 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 Ai!